Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. No Rio de Janeiro, a vacina contra a gripe está liberada para toda a população a partir de hoje. O Estado, que teve que prorrogar a campanha para atingir a meta, conseguiu vacinar 90% do público-alvo. A repórter Priscila Terezo tem as informações. A campanha de vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro alcançou a meta de 90% do público-alvo e atingiu recorde de cobertura nos últimos cinco anos. Isso significa que cerca de 2 milhões de pessoas foram imunizadas, de acordo com o último balanço de sábado divulgado. A vacina continua disponível e, a partir de hoje, as doses vão poder ser aplicadas em todas as pessoas que buscarem a vacina, independente dos grupos prioritários. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir as orientações. Já as pessoas com histórico de alergia grave e prévia a ovo ou algum outro componente da vacina não devem se imunizar. Priscila Terezo para o Governo Agora. Um lugar para pensar em empreendedorismo e inovação é a Casa Firjan, no Rio de Janeiro, onde os projetos alinham o presente com o futuro da indústria. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou hoje o local e destacou a importância dos empreendedores. E ele aposta em novos negócios com o mundo. A Casa Firjan é um centro de estudos voltados para a inovação no mercado de trabalho e o empreendedorismo. O local funciona um laboratório onde são elaborados projetos do que, em breve, se tornarão produtos fabricados em escala industrial. Ciência, inovação, as competências socioemocionais, porque é importante lembrar que são elas que diferenciam o ser humano da máquina. É um mundo digital. Tem que saber trabalhar com o digital, porque isso vai fazer toda a diferença para o profissional do futuro. Em visita à Casa Firjan, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com empresários e com representantes do Conselho Brasileiro de Relações Internacionais. Ao discursar, Mourão reforçou a atuação do governo para apoiar os empresários e recuperar a economia. Ele defendeu negociações comerciais com outros países, em especial com a China. Com a China, estamos trabalhando para ampliar e diversificar as exportações brasileiras, com maior valor agregado. Aumentar o volume e redirecionar os investimentos chineses para áreas de interesse do Brasil e para aprofundar a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Antes de voltar para Brasília, o vice-presidente veio à Câmara de Vereadores, onde recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro e a medalha Pedro Ernesto, a maior condecoração do município. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Boa noite e até lá! Boa noite e até lá! Boa noite e até lá!